Assim, quando a pessoa for lembrar da Fazenda, com certeza é uma pessoa que vai ser lembrada. Para, garota, eu tô chamando de duela, gente, sério. É, eu sei que ele me considerou, me considera falsa, por eu não tava jogando com ele, mas sei que no fundo ele gosta muito de mim, eu também gosto muito dele. Também não concordo, ele sabe com várias atitudes dele, né? Só quero que você saiba que pra mim, eu sempre fui verdadeira com você desde o começo, só quis realmente me afastar e sempre falei pra você, Rico, a partir do momento que eu não concordar sobre o jogo, eu me separo, não vou te apoiar até o final. Mas, admiro muito você, como você tá fazendo aí, seu papel, você realmente é verdadeiro, quando você quer, você fala uma coisa. Não gosto, às vezes, que me magoa, porque sabe que eu sou mais sensível, mas você tá no direito de viver aqui do jeito que você acha que é o seu papel. Se você acha que tá certo, tá coerente com o seu jogo, viva e seja verdadeiro do jeito que você é. Eu acho que isso pode trazer frutos bons e ou não, né? Isso aí aí você vai aprender com seus erros ou não. Desbloqueie a ela, Bruno! Desbloqueie a ela, bicha! Hipocrisia! Agora vamos lá!